Bom dia para a nossa comunidade da TV 247, aqui no YouTube. Sou Laís Gouveia e inicio com vocês o Boletim 247 hoje, sexta-feira, dia 28 de maio, para falar a respeito das manifestações que ocorrerão amanhã em todo o país, nas principais cidades do país, pelo Fora Bolsonaro e a sua política genocida. Como participar das manifestações e, ao mesmo tempo, ter a proteção contra a Covid-19. É sobre isso que eu vou falar neste guia, que foi organizado aí por alunos de enfermagem da Universidade de São Carlos, e que mostra aí, de forma bem didática, como fazer esse autocuidado em relação ao contágio da Covid-19. Guia de cuidado nas manifestações, em tempos de pandemia. Lutar com segurança. Não vá ao alto caso seja do grupo de risco, more com alguém na situação, esteja com sintomas ou se sinta inseguro. Mantenha a distância das pessoas de pelo menos um metro e meio e lembre seus colegas disso. Mantenha-se de máscara o tempo todo, de preferência a PF e F2. Leve uma extra e troque caso ela esteja úmida ou esteja danificada. Se puder, leve uma máscara para doar a alguém. Lembre-se de colocar e retirar a máscara corretamente. Leve álcool 70 em gel e use sempre. Antes de beber ou comer alguma coisa, se precisar receber ou passar um cartaz, seja solidário e aplique álcool nas mãos de quem precisar. Vá de cabelo preso com roupas que cubram o corpo todo e evite acessórios. Leve suas próprias máscaras e placas. Desculpa, placas e cartazes. Se você for levar magnésio ou qualquer outro artifício para diminuir a ardência do gado lacrimogêneo, não compartilhe frascos. O que portar? Não vá com lente de contato. Leve o documento de identidade. Cuidado com coisas que possam te incriminar. Fique atento aos seus pertences pessoais e leve o mínimo de coisas possíveis. Leve uma garrafinha de água individual. Após o ato, ao chegar em casa, tome banho e imediatamente lave os cabelos. Tome cuidado ao manusear as roupas que usou quando for lavá-las. Higienize os seus objetos, carteiras, celular, garrafas e lembre-se de lavar as mãos após higienizá-los. Monitore-se por 14 dias após o ato e mantenha-se isolado, se possível. Lembre-se, Caso não consiga estar presente, você pode fortalecer o ato da sua casa. Faça plaquinha com a palavra de apoio aos atos e poste nas suas redes sociais. Compartilhe e comente os conteúdos sobre os atos. Então, o Centro Acadêmico de Enfermagem da Universidade de São Carlos, que promoveu este guia super bacana de autocuidado nas manifestações de amanhã. Então, esta matéria que foi produzida aqui no site do Brasil 247, fala também sobre, mostra também a agenda dos atos, o calendário. Então, as cidades que irão promover os atos estão nessa matéria. Então, caso você tenha dúvida, ah, que horas, qual o local da manifestação na minha cidade? Tem todo um calendário aqui, nordeste, por região. Então, ele está dividido pelas regiões do país. Centro-oeste. Então, é muitas cidades. São 186 cidades que irão promover manifestações pelo Fora Bolsonaro. Então, consulte onde será a manifestação em sua cidade, porque esta matéria está bem completa e mostra as regiões, né? Todas as regiões irão mobilizar, muitas cidades irão mobilizar. Então, fique atento à matéria que está disponível no site do Brasil 247. Pois é isso. A população brasileira todo dia tem que travar uma guerra contra o vírus e contra Jair Bolsonaro, o genocídio. Pelo direito à vida, pelo direito à saúde, pelo direito à vacina. Brasileiros que estão desesperados por essa situação de genocídio, não aguentam mais ver mortes toda hora, todo momento, perderam seus familiares e irão sair às ruas amanhã para dar um grito de basta, pois não dá para ficar, não dá para viver nessa situação com o país enfiado no buraco com mais de 400, quase 460 mil vítimas pela Covid-19. Este foi o seu Boletim 247, a gente volta em breve com mais informações. Boa manifestação para vocês, boa luta e contribua se inscrevendo no nosso canal, tornando-se um membro. Precisamos muito de vocês para fortalecer a nossa mídia independente. Eu fico por aqui, até mais.